Plippi Car parado, não ver ninguém Talvez quero pegar meu carro E me mandar pro outro estado Daê, de frente ao mar Só esperando você passar O meu relógio Não marca o tempo Quero ficar com você O meu relógio Não marca o tempo Quero ficar com você Se falo pouco, você me estudo Se engraça você rir muito Se solta a boca até pirar Você nem pede para parar A vez para o olho do céu Cadê você? Cadê meu mel? A vez para o olho do mar Eu só vou se for te amar O meu relógio Não marca o tempo Quero ficar com você O meu relógio Não marca o tempo Quero ficar com você